Gente... Jura? Ah, só vem dar um recado. Ó. Ah, você tá comendo saco dele. Porque virou uma intervenção. Ficou perfeito isso aqui. Vocês vão subir, tomar banho, etc e tal. E aí eu vou pedir então pra vocês trazerem isso aqui pra vocês pregarem na parede. Tem o... na parede lá de dentro. Não nessa. Com chiclete assim. Com durex. Mentira. Lúcica pra pregar. Lá de dentro. Tô brincando. Isso aqui. É só levar o de cada grupo. É... Primeiro que eu disse é que, gente, hoje foi muito rico. Nossa. Sensacional. Que legal. Que legal. Por isso que eu queria que cada grupo fizesse... Entende a diferença da gente sentar e ficar conversando, conversando? É vera. Então assim, da gente fazer a trajetória de hoje, né? Que a gente começou com as águas, com o nosso mais ancestral, com a nossa... Com a nossa história, do lugar de onde a gente veio, do quem sou eu, quem sou eu, Nesse lugar de onde eu... Onde eu... Eu faço o Dandolo. Onde eu existo. Com as pessoas com quem eu moro. Os sentimentos que eu tenho ali. Pra partir daquilo, eu começar a pensar o que o meu grupo, no caso o relatório, o que o meu grupo pensa junto comigo sobre isso. O que outras cidades próximas, outras cidades que estão também nesse circuito, pensam Bom 05C4 mà eu vou deixar o meu grupo. Bom 05C4給çado de porto 1C2up fireside a partir de 7,5663,